Muita gente pergunta nos comentários do canal ou manda um direct pra mim, perguntando Romulo, as pessoas da UNB elas são ideológicas? Elas são militantes? Como é que funciona isso? As pessoas, como é que se fala? Eles acreditam muito numa coisa e ficam ali, são muito politizadas. Como é que é isso? Você também tem curiosidade sobre isso? Tom já cola com nós. Tô parando o seu vídeo pra te falar sobre o sorteio da mentoria do Guia Nóis. Eu não sei o que você ainda tá esperando pra participar desse sorteio. Se você chegou nesse vídeo agora, tá perdidão, não tá entendendo nada, a gente tá sorteando três mentorias. O que isso quer dizer? Essa é a chance de você conversar com um universitário, uma pessoa que já tá fazendo o curso que você tanto sonha, o curso que você tanto quer. Você pode trocar uma ideia, falar sobre os professores, sobre como é que vai ser as matérias, como é que é o mercado de trabalho, todas as oportunidades e tudo isso o quê? De graça, mano. Você pode fazer isso sem pagar nada. Só a única coisa que você tem que fazer é responder umas perguntinhas que tá no link aqui embaixo, na descrição, e colocar nos comentários a hashtag, comentários desse vídeo, a hashtag do curso que você quer fazer. Então se você quer fazer, sei lá, relações internacionais, você coloca a hashtag relações internacionais, responde as perguntas e pronto, você já vai estar participando, não precisa responder várias vezes, uma vez só é o suficiente pra você participar do nosso sorteio e ter a chance de conhecer mais sobre a faculdade. Então não perde tempo e bora pro vídeo. Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Romulo, estudante de pedagogia da Universidade de Brasília, e esse canal foi feito pra você que tá terminando o ensino médio, que tá no pré-vestibular, tá querendo um ceia com a faculdade, qualquer lugar do Brasil, não necessariamente quer estudar na UNB, esse conteúdo aqui é pra você que tá curioso sobre o ensino superior. Você que quer chegar lá, sonha tanto com isso, já segue a gente lá no arroba guia ponto nós, nosso Instagram, voltado pra esse tipo de conteúdo. Lá a gente fala sobre faculdade, sobre profissão, sobre tomada de decisão, como ficar mais calmo com essa pressão toda que vem da família, que a gente entende como é difícil pra quem tá com 17 anos, pra quem tá iniciando essa fase, e tamo aqui pra te ajudar. E nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre essa vibe que a galera pergunta tanto, né, sobre, pô, por que a galera da universidade é tão assim, a galera é tão politizada, e todo mundo muito polêmico, umas coisas muito assim. E assim, antes de eu começar a explicar necessariamente como a galera da faculdade é, eu preciso explicar uma coisa que vem antes disso. Antes de você entrar na faculdade, ou sei lá, quando você tá vivendo uma vida comum, a gente tende a viver a vida assim, sem perguntar o porquê das coisas, muitas das vezes. Já viu? Então, assim, você anda de carro todos os dias, você anda de ônibus todo dia. Já parou pra se perguntar por que que o carro foi construído, ou como, e de que forma, por que ele foi pensado, por que que o ônibus existe? Por que que você vota a cada quatro anos, e não três, dois, um, ou a cada seis meses? Por que, sei lá, que você tem um sistema único de saúde? Ah, o SUS é uma merda! É o que o pessoal fala. Mas por que que ele existe? Ele existe em todos os países? Ele não existe? Por que que o mundo é constituído em nações? O que são nações? O que é diplomacia? Como é que eles se conversam? Tá vendo? Tudo isso são perguntas que muitas das vezes a gente não faz no dia a dia. Aí a gente vai pra escola, a professora ensina, fala pra caramba o que a gente acha chato. Então a gente fica, ah, mano, bagulho chato, se dá pra prova, tem que fazer isso aí, não sei o quê. Então a gente vê o conhecimento como bagulho merda. A gente sempre fica nessa, né? Eu pelo menos sempre fiquei assim, mano. Ah, negócio de história, bagulho chato, você não serve pra nada. Ah, pra que que eu tô aprendendo fórmula de básica? Eu nunca vou usar essa porra na minha vida. Eu nunca vou usar essa porra na minha vida. Todo mundo adora falar esse tipo de coisa. E quando você entra pra faculdade, a sua relação com o conhecimento muda totalmente. Por que isso acontece? Porque a universidade em si, ela é focada na ciência, em construir conhecimento científico. E como isso funciona? Pra você construir algo novo, ou sei lá, pensar alguma coisa diferente do que já foi pensado, você tem que entender todo o processo do que já foi pensado. Então o início de qualquer vida acadêmica é você entender todas as teorias que fazem parte do seu campo de estudo. Bom, eu que já estudei relações internacionais na UNB, tive que estudar muito sobre ciência política, sobre economia. Aí o que que eu tive que estudar sobre isso? Sobre os pensadores. O que que eles construíram? Quais são as teorias que eles construíram? Hoje na pedagogia, eu estudo sobre os pensadores de educação. Então eu vou entender Paulo Freire, eu vou entender o Piaget, eu vou entender essa galera toda que construiu ideias sobre educação. E a partir disso eu vou entender muito sobre como a educação é feita hoje. E aí depois que eu tiver toda essa análise, aí sim eu posso tentar construir alguma coisa nova. Então em todo momento a gente está mediante essa crítica, sabe? Tudo é criticado, tudo é crítica, crítica, crítica. Então a faculdade ela tem muito esse perfil, a ciência ela tem esse perfil muito forte. Que é o que? Você olha pra uma situação e você critica ela. Você não simplesmente fala, ah legal, é assim, massa. Quando a gente está na vida comum, a vida, sei lá, a vida pessoal, você não necessariamente tem que ficar sendo crítico. Porque você vira o cato, é o cri-cri, né? O chato. Então, mas na vida científica, acadêmica não, mano. Se você não criticar, você não está fazendo ciência, você não está estabelecendo novas teorias para as coisas que você já viu. Para as coisas que já existem no mundo, entende? E além de ter toda essa crítica, quando você começa a estudar muito os autores, você começa a ver muitos pontos de vista. Então, por exemplo, existe, sei lá, uma teoria sobre... A ciência exata ela tem um pouco mais forte nessa situação, por exemplo, ah, o Newton, o cabuloso, a gravidade, a gravidade, pronto. Você joga o corpo, o corpo tem uma massa, vai em direção ao centro da Terra, tem essa coisa toda, né? Já nas ciências humanas, muitas, como o ser humano é complexo, né? Ele tem cada um o seu jeito de ver o mundo e de viver. Ela tem um pouco mais de teorias diferentes que explicam a mesma coisa. Então, o que que isso faz? Faz com que você veja diversos autores. Então, quando você vai ver uma teoria, pô, por que que os países guerreiam, por exemplo? Por que que tem guerra entre os países, né? Que é o que eu estudava em relações internacionais. Depende. Depende do ponto de vista. Depende de qual autor, depende de qual corrente teórica que você está seguindo. Tá vendo? Tudo depende. E aí, quando você se acostuma com essa vibe de entender teorias, de entender que tudo depende, que nada é verdade absoluta, que nada é uma coisa certa, você passa a ser crítico. E depois de estudar tantas teorias, naturalmente o ser humano se apega a alguma. Alguma que faz parte, que faz mais sentido na explicação do autor, alguma que faz mais sentido com a vida, com as vivências pessoais dele. Então, as pessoas passam a ter ideologias. Sim, claro, claro que você sempre vai ver na faculdade pessoas muito politizadas, pessoas muito engajadas, porque na sala de aula ela tá vendo as teorias que fazem você entender o porquê das coisas serem daquele jeito. E nós somos jovens, né? Estamos muito novos ainda, com muita energia, muita vontade de fazer acontecer. A gente quer botar as caras mesmo. Então, é por isso que a galera tá sempre faz banner, criticando o governo, aí vai fazer, como se fala, manifestação, vamos quebrar tudo. É muita energia atrelado a um conhecimento crítico, né? Então, assim, eu não tô falando que quem tá na universidade é o que manja, é o que sabe das coisas e quem tá fora é o burro, o animal que não sabe nada. Eu não tô falando nada disso. Então, por favor, não confunda as coisas. Eu só tô tentando explicar que, pelo fato da gente ficar tanto nesse costume de tá vendo teorias, teorias, teorias e mais diferentes formas de ver o mundo, a tendência é que a gente queira criticar as coisas. Então, assim, a minha família mesmo percebeu muito isso, né? Tem entre os meus primos que foram pra faculdade, a princípio era normal, todo mundo conversava sobre coisas e... Foda-se, tipo, e aí? Agora, quando o assunto vem à mesa, cada primo já traz uma visão. Aí você fala uma visão, o outro não só fala, ah, bota o véu, ah, não, isso daí é mentira. É, tipo, depende. Então, tá vendo? As coisas já ficam um pouco mais maleadas. Claro, isso é um pouco mais entre a galera das humanas. O pessoal das exatas, eles são mais, não, é assim, e pronto, acabou, e Newton falou, então a política tem que ser igual a Newton. Aí rola um pouco dessas desavenças também, tem a galera das humanas, das exatas, que a galera é um pouco mais fechada, os outros são mais chatão. E isso acontece. Então, assim, o principal jeito de você já começar a se ambientar com isso é, mano, abra a mente. Porque se você não abrir a mente, se você não ficar tranquilo em relação a diversas coisas, você vai passar perto da faculdade, porque vai ter muita coisa. Então, quando vocês me perguntam, ah, é o pessoal muito ideológico, não sei o que, mano, foda-se, foda-se que o povo é ideológico, tá ligado? Você também é ideológico de alguma forma, todo mundo se apega a uma ideia. Mas já começa a praticar o fato de que não existe uma verdade, que você não vai encontrar essa verdade em lugar nenhum, mano. Você vai ter que ficar pesquisando, pesquisando, e aprendendo, e aprendendo, e você vai vendo que você sabe menos. E a partir do momento que você sabe menos, você quer saber mais, e aí é assim, esse é o ciclo da vida, você vai perceber isso na prática, não sou eu que vou determinar isso dentro da sua cabeça. Ai, eu tô com medo de entrar pra faculdade, porque é um bando de maconheiros que vão ficar me forçando a fumar maconha, e a me drogar, e eu vou ser muito louco, a minha mãe tá com medo também, mano. Sai dessa, filho. Sai dessa, tá ligado? Sai dessa, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Se tu quer encher o cu de maconha, é uma coisa. Se tu quer estudar, é outra coisa. Tu vai entrar, tu vai fazer os teus corres, tá ligado? Tu vai chegar, tu vai estudar as suas paradas, tu vai acreditar no que você quiser. Se vai querer acreditar na direita, você vai acreditar na direita. Se vai querer acreditar na esquerda, você vai acreditar na esquerda. Ah, na faculdade eu sou te comunista, maluco. Para, mano. Para com isso. A faculdade tem de tudo. Tem de tudo. Tem gente de todo tipo, tá ligado? Todo tipo mesmo. Então, sai dessa nóia, relaxa, continue estudando pro seu vestibular, continue estudando pra sua prova. Targa ansioso, isso só vai gerar mais ansiedade. Bota aqui nos comentários o que você pensa, se você também tem medo, se você já superou isso e já cola com nós. Cola com nós que é sucesso.